E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? E aí rapaziada, eu tô trazendo esse vídeo pra vocês aí do resultado do leilão de bicicletas, tá? Aquelas bicicletas que iam acontecer no dia 3 do 12 de 2020 né, então já aconteceu, eu vou trazer o resultado delas pra vocês. Vocês podem perceber aqui, ó que a maioria saiu o mesmo valor, tá? Vou tá passando aqui, é tudo a mesma bicicleta, ó esse aqui é o lote 2, tá vendo? Saiu por 480, lote 3, 480 lote 4, 480 a lote 5 aqui, ó, ela já saiu mais barata, 430 a outra saiu, a lote 6, 430 430 430 também aqui, ó 430, então ela saiu por esses preços, tá? Eu fiz a busca de mercado, né, quanto que essa bicicleta tava valendo lá fora essa bicicleta, pessoal, tava no valor de 690, 700 reais pra fixar, 700 reais então, quem comprou, né, já comprou uma bicicleta mesmo, veio comprar na rua comprou no leilão aí, economizou uma grana, né? muito, a bicicleta é muito boa, né, diferenciada e o cara economizou um dinheiro, né, pra quem conhece de bicicleta aí né, agora eu vou só sair aqui do não vai sair por conta deixa eu voltar mais uma, que eu vou eu vou mostrar pra vocês agora, com a tela cheia vocês veem que saiu tudo quase o mesmo preço agora sim aí tá, a gente parou no lote 10, ó lote 10, tá vendo, ó 430 lote 11, 430 aqui, 430 430, 430 430, 430 então tudo aí saiu por essa base de preço, quer dizer é dois lances, se você perceber bem aqui, ó é dois lances, ó 430, dois lances, entendeu? o inicial dela era 380 então o neguinho confirmou o lance e o outro cobriu entendeu? aqui foi tinha bastante bike, é tudo o mesmo modelo eu visitei elas lá eu fiz a visitação dessas fui pegar o celular, na verdade, né e até tirei uma foto com elas é isso aqui, ó o primeiro lance, vamos ver que esse cara aqui se ele arrematou, não, ficou no condicional mas vende, por causa de de um lance, vende sim isso aqui foi o primeiro lance do cara ele deu um lance levou a bike, né ficou no condicional, né mas vai ser liberado entendeu? é um preço que tem no leilão muito barato, pessoal outra aqui também, ó tá vendo, 380 é um monte, né saiu bastante no primeiro lance, que legal eu gosto de ver isso, cara quando o cara dá um lance só e leva o produto isso é muito bom porque realmente vai estar barato, entendeu? dando um lance só no produto realmente vai estar barato, aí, ó um monte com lance só, pessoal tá? aí, um monte, ó com lance só um monte isso aí é saber leiloar saber arrematar, na verdade quem leiloa é o leiloeiro, né esse aí soube arrematar, entendeu? aí, ó tá vendo, ó 380, 430, 430 380, tá vendo, ó 380, 430 tá vendo, ó é essa base aí, entendeu? o melhor preço, como eu falei pra vocês é o lance inicial que é 380 tá vendo, ó e só tinha essas bikes nesse dia só essas bikes aí, ó então o cara tem que saber comprar pô, sabendo comprar aí leva aí pelo primeiro lance aí e se não tiver pelo primeiro lance não tem problema, pessoal baseia o preço da rua só não pode estar pagando caro, entendeu? tem que pagar um preço acessível no leilão aí não que os produtos são ruins os preços são ótimos tá? com procedência com nota com tudo então aqui www.freitaleloeiro.com.br é um das casas de leilões mais confiáveis que tem aqui no estado de São Paulo se não no Brasil, né? muito bom, muito bom muito honesto muito transparente, tá? então, pessoal vamos finalizar aqui mais um vídeo tá? e esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado né? se gostou se inscreve no canal ative o sininho as notificações pra não estar perdendo nenhum lance nenhum vídeo e coisa e tal tá? qualquer dúvida aí que vocês perguntem sobre o leilão se entrega ou não o que vocês perguntarem aí a gente vai estar respondendo me perdoe a demora aí muitas vezes a gente demora um pouco pra responder a correria do dia a dia mas o que a gente puder pra ajudar vocês a estar fazendo um bom negócio até viver de leilão a gente ajuda cada um de vocês tá bom? forte abraço fica todos com Deus e até o próximo vídeo falou